Eu te amo, eu te amo, você me ama? E esse é um gato que eu sou feliz, eu amigos. Jesus do que Soquinho do que André, You runwayiquita, Vamos lá. Vamos lá. Não, larga de brabeza, meu filho. Eu não tô fazendo nada pra você. Para com isso. Machuca. Essa meia é grossa, mas machuca o bico de... Peteleca. Minha sapequinha. Ai! Tá furando a meia. Ele não escuta. Ele não escuta. Não é esse bobo Não pode falar nada Senão ele fica pior Se falar, aí fica pior Bobo Bobo Peteleca, bobinho Olha, vocês viram? Ele deu uma agachadinha e fez um cocô Assim, ó Vai na onde, peteleca? Peteleca? Vai sair, peteleca? Então, tchau Tchau Menino bobo Você precisa apanhar no bundeiro, viu? Ara Feioso Sai daqui, peteleca Sai daqui Sai A peteleca da mamãe tá aqui Sai Agora não é hora de cantar, meu amor Sai Sai Ai, meu Deus Tá aqui, ó Ó Acho que ele tá atrás da Mary, ó Ele tá atrás da Mary Quer ir na Mary Né, peteleca? Né, peteleca? Tá Tô olhando pra perna da Mary Olha lá Vai dar uma volta É, Mary Você tá bem arrumada com esse passarinho, viu? Ai, você não pode ficar sossegada, Mary Você não pode ficar sossegada Porque deu uma brechinha Ele encaixa aqui Vem aqui, peteleca Vem aqui, peteleca Lá vem ele Lá vem ele O que você tá fazendo aqui, peteleca? Vamos lá pra gaiola, vamos? Já deu hora de dormir, vamos? Ai, a gente já tá dormindo Vamos? Só falta você dormir, peteleca Deixa eu pegar a boca Vem Vem Vem, meu amor Vem 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 Ai Ai Ah, peteleca Ai, peteleca Ai, mas o que tá gostosa foi essa sopinha que a minha filha fez antes Eu comi Vai dar meio dia, né? Eu tava com uma fome É, porque ontem eu comi um pouquinho Só de Foi um petititico assim, ó Eu não coloco nem em prato mais, gente Não coloco Besteira E aí, agora eu acabei de comer Porque tava uma Ai Tava uma delícia, gente Uma delícia, delícia Gravar essa lucinha É, esse foi o meu café já Café Da manhã Foi isso Tirei do lixo Tô saboreando esse pãozinho aqui Na metade do outro dia Depois do meu terço Agora Hoje eu tô comendo esse daqui Mais um terço desse E é assim Bora comer É, gente Porque esse pão é assim, ó Ele é enorme 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 Então não dá pra comer um Um pão desse num dia só Eu comi umas quatro, cinco vezes E ainda não terminou, gente Não terminei Ainda vou guardar esse pedacinho aqui Pra comer outro dia, ó E aí Então não dá pra comer um Eu vou guardar esse pãozinho aqui Mas tá um frio de rachar o cucurucu. Deixa eu ver essa pitelefa que encheu o saco da Mary. Esta daqui... Soio quando ficha o galizho a pé, gente, a pé. A pé. Olha como é que tá. Aqui, ó. E eu tô aqui. Assim. Na maior das calmaria. Hoje, como é o último dia de feriado, né, gente? O lixo tá lotado, lotado, lotado. Misericórdia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.